Pera Pera Que casinha Vamos ver o que casinha Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Você secondou? Agora não Vamos fazer isso Vamos fazer isso Deixa para ele Já vou fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Tchau, tchau. Tchau, tchau.